Excelentíssima vereadora Mirim, Sofia Porto Matheus, presidente da mesa diretora, meus colegas vereadores Mirim, a todos os presentes, em especial aos alunos do Colégio Bom Jesus, internautas e os que nos assistem pela TV Legislativa, a todos um bom dia. As enchentes são um grande problema em Blumenau. Elas acabam com a vida de muitas pessoas e causam problemas a toda a cidade. E agora, a época de chuvas de primavera, que vai de setembro a outubro, está chegando. E se nós não nos conscientizarmos, grandes problemas podem acontecer, como a destruição de casas, morte de pessoas, perda de bens e outros. As enxurradas acontecem quando há muito lixo em acúmulo nos boeiros e os entopem, fazendo assim que, quando chova, a água não entra nos boeiros e começa a se acumular nas ruas, até chegar a níveis assustadores. E as enchentes, quando existe chuva forte, frequentemente. E, por causa disso, o nosso rio Itajaí Açul atinge o nível das ruas. Aqui em Blumenau, já ocorreram várias enchentes, e, dentre elas, algumas que marcaram a história. Como a de 1911, que no dia 2 de outubro alcançou 16,90 metros. A de 1983, do dia 5 de julho até o dia 5 de agosto, que atingiu a sua maior marca em 9 de julho, medindo 15,34 metros de altura. E, logo depois, a de 84, que no dia 7 de agosto marcou 15,46 metros de altura. A de 22 de outubro de 2008, que causou 135 mortes. Todos esses casos deixaram pessoas sem casa, sem seus bens, sem família, sem vida. As enchentes são perigosas, e nós precisamos tomar cuidado. Para evitar catástrofes como essa, precisamos, principalmente, de bom senso. A primeira atitude é não jogar lixo nas ruas, evitando o entupimento. E um dos maiores vilões é a garrafa pet, pois demora anos para se decompor. Outra dica é sempre deixar o telhado de sua casa limpo, fazendo com que suas calhas não fiquem entupidas. E se você mora em um morro ou em um lugar de risco, procure abrigo em outro lugar. Retire os animais de estimação de sua casa e coloque os móveis e objetos de valor em lugares elevados. Também desligue aparelhos eletrônicos ao sair de casa. Outra boa dica é fazer um reservatório para a água da chuva, ajudando a evitar enchentes e, ao mesmo tempo, economizando água. Porque, se ela acontecer, o Samai poderá usar essa água. Também quero aproveitar e dizer que as eleições para prefeito e para vereador vão ocorrer no dia 2 de outubro. E peço a todos que façam um voto consciente para ajudar nossa cidade. Obrigada pela atenção.